Tudo bom? Riquezas da minha vida. Filó, doceiro da terra. Filó, mas os meus dentes são muito escuros, filó. Eu bebo muito café, eu fumo, filó. Eu bebo muita Coca-Cola. Amiga, amigo, se tu bebe muita Coca-Cola, cuidado, porque além de teus dentes escuros, você também vai estar causando aí uma obesidade, vice. É isso mesmo, então se atentem. Olha só, tem receitas que ajudam demais a gente a clarear os dentes, em casa, a prevenir inúmeras doenças, como tártaros, gengivite, mau hálito, tem sim, mas nada substitui e nada dispensa o seu dentista. Então fazer uma visitinha ao dentista aí de seis em seis meses, nossa, o mais, como se diz, demorou pra ir de um em um ano, mas olha só, é muito importante. Vai de seis em seis meses que é o mais correto, porque o seu dentista pode te orientar e prevenir aí inúmeras doenças. Já deixa um gostei, se inscreva no canal, enche de like, porque o vídeo está maravilhoso. É uma receitinha que vai te ajudar a clarear os dentes aí, evitar tártaros e gengivite em casa. Olha só, você pega assim um recipiente de vidro, você pega uma escovinha que você tem aí velhinha, e aí nós vamos usar, você vai precisar de um creme dental, não precisa ser essa marca, a única coisa que eu quero te pedir é que precisa ser branquinho, ó, tá vendo? Eu vou pôr aqui, é um dedinho, ó, tá vendo, ó, que a gente põe do creme dental. Então você colocou aqui, ó, coloquei aqui no recipiente, aí nós vamos usar aqui uma colher bem rasinha de café do bicarbonato de sódio. Essa receita você vai fazer a cada 15 dias. Colocou o bicarbonato de sódio, nós vamos usar aqui um pouquinho, não dá uma colher de café, é quase que uma gotinha do vinagre de maçã, certo? É bem, só um talinho nesse, só um tequinho aqui, ó, tá bom? Ó, tá vendo, ó, só um pouquinho do vinagre de maçã. Nós vamos usar também uma colher de café do óleo de coco, pode ser o azeite extra virgem também, ó, coloquei aqui, eu vou colocar aqui essa misturinha, o que que você vai fazer? Você vai fazer isso daqui, ó, misturou ela, mistura bem, bem, bem essa misturinha, ó, tá vendo como que ficou? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela vai ficar assim, certo, ó, tá vendo, ó? Misturinha dá um dedinho na realidade. Aí o que que você vai fazer? Você vai pegar a sua escova de dente, vai pegar, ó, peguei essa misturinha e vai escovar. Por uns dois minutinhos. Feito isso, você vai enxaguar. Aí na sua casa você pode ficar escovando até por um tempinho a mais. Vocês não têm noção. Eu já sinto, olha isso, olha, olha isso, gente. Todo mundo que me conhece sabe que eu nunca fiz um clareamento nos meus dentes, eu não uso faceta, eu só trato os meus dentes com receitas caseiras. Vou visitar o meu dentista duas vezes no ano pra ele ver se está tudo ok e sempre estar tudo ok. Essa receitinha você pode fazer de 15 em 15 dias que você vai ver o quanto que os seus dentes fica clarinho. Se você toma café, eu quero te dar uma dica. Cada vez que você toma café, escove os seus dentes. Ai, Filó, vou ter que parar de tomar café. Se você fuma também, procura escovar os seus dentes a mais, né? O ideal aí é de 3 a 4 vezes no dia. Escove mais os seus dentes porque isso também te ajuda a prevenir o escurecimento aí dos dentes. Amou a receita? Jura? Oh my God, é bom, é tão de boa? Enche de like, se inscreva no canal, ative o sininho. Vem fazer parte dessa família feliz. Compartilhe agora no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. E corre lá no meu Instagram, está Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial e você está perdendo, hein? Só está faltando você. Esse canal foi feito pra você com muito amor e muito carinho. Bye!